Você ainda vai sentar e vai falar com o Combrado de Vitória. É! Vai dizer, tá vendo essa vida profissional aqui? Deus me deu. Sou realizada nela. Sou realizado nele. Sabe essa família aqui? Não foi fácil não. Mas olha que Deus me abençoou e hoje eu tenho isso. Tá vendo esse sonho aqui? Era impossível pra mim. Até bem pouco tempo atrás, eu nem tentava porque eu achava que não ia ter condição de realizar, mas um dia Deus me disse, levanta a hora que eu vou te dar a estratégia. Eu obedeci e hoje eu tenho esse sonho na palma da minha mão. Tá entendendo o que o papai tá falando pra você? Deus tá dizendo pra ti, ainda dá tempo. Você vai viver uma vida e uma vida em abundância, não uma vida fracassada. Você não vai findar os teus últimos anos ou dias de vida. Você tá entendendo? Você não vai chegar lá naquela certa idade e vai ficar olhando pra trás com aquele olhar de desgosto. de dizer, eu estraguei minha vida, perdi tempo, podia ter feito, mas não tive coragem. O papai tá falando pra você, eu te dou ânimo. Você vai ter vida e vida em abundância, você vai ser realizado. Você vai ser realizada. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Olha aqui. Primeiro, a tua realização não vai ser na concretização daquilo que você quer, mas vai ser naquilo que você tem na tua vida, que é a fonte chamada Jesus. Você tá entendendo? Aquela mulher abriu mão do cântaro. Por quê? Porque ela tinha a fonte. Pois é. Quando você tem a fonte, olha aqui, não importa se você tem muito dinheiro na conta ou se não tem, não importa se você, se você tá, 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 tá na alta sociedade ou não tá, não importa se te reconhece ou não reconhece. Se você tem a fonte, você tem tudo. Aí você tem ânimo pra conquistar aquilo que você deseja. Aí você tem ânimo pra chegar onde você quer. Porque, olha aqui, em tudo ele te ajuda. Papai tá falando pra você. A tua fonte tá aí. A tua fonte de renova, a tua fonte de força, a tua fonte de fé, a tua fonte de ânimo. Se o inferno pensou que te dá nessa rasteira e ele ia te derrubar, tá muito enganado. Porque você vai chegar muito longe. Você ainda vai viver muitos sonhos. Às vezes, queridos, o inferno aproveita o momento de fragilidade da nossa vida, onde algo se desfaz, onde algo quebra, pra dizer pra nós que nós vamos viver pra sempre essa vida de fracasso. Mas é mentira dele, viu? Papai tá falando pra você nessa hora, você não vai viver vida de fracasso, não. Vai ter vida e vida em abundância. Vai. Vai viver muita coisa boa ainda na presença de Deus. Eu não sei como tá as tuas forças agora, o teu ânimo agora. Mas vai pra fonte, que ele te renova, pra você prosseguir. Olha aqui, viveu uma história linda. Mas não tenha medo de desapegar. Não tenha medo de botar o cântaro de lado. Não tenha medo de perder velhos hábitos. Não tenha medo de mudar. Não tenha. Não tenha. Às vezes as mudanças assustam, mas são necessárias. Pra viver um novo tempo, uma nova história, pra viver promessas de Deus. Você tá entendendo? Aquela mulher largou o cântaro. E ela foi pra cidade. Ela não era nada do que ela tinha planejado. Às vezes a gente faz os nossos planos, não porque nós queremos aqueles planos. Mas porque é o que nós temos pra aquele dia, não é verdade? E a gente acaba se acomodando neles. Papai tá falando pra você, não tenha medo de sair dos teus projetos, dos teus planos. Os do Senhor são melhores do que os teus. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Não tenha medo de deixar algo pra trás, pra abraçar o que Deus tá trazendo pra tua vida. Não tenha medo de prosseguir. Olha aqui. Mesmo sem saber o que te espera lá na frente. Papai tá falando pra você nessa hora. Apenas, apenas confia na fonte que está na tua vida. Seja plena, realizada. Realizado na fonte. E o mais acrescenta na tua história. É Deus que acrescenta. É Deus que acrescenta. Te prepara, tu ainda vai viver sonhos que você não imaginou. Talvez nesse momento de dor você não imagine. Mas vem sonhos de Deus aí. Vem realizações de Deus aí. Vem concretizações da parte do Senhor pra você aí. Vem. Papai tá dizendo pra você. Não fica murmurando, reclamando, chorando, lamentando. Não. Se levanta. Faça alguma coisa. Trabalhe naquilo que você não está satisfeito. Pra melhorar. Pra aperfeiçoar. Pra deixar do jeito que você possa abrir a boca. E dizer. Com alegria. Eu construí isso. Deus tá te dando força pra isso agora. Se for preciso. Construa uma nova vida. Se for preciso. Se refaça. Se for preciso. Se reinvente. Mas não se entregue. Você tem Jesus. Mas não se entregue. Você tem a fonte. Você tá entendendo? Queria isso. Tem momentos na minha e na tua história. Que a gente tem que se refazer. É. Se refazer. Sabe aquela frase que diz? Se virar do alveço. Se refazer. Se reconstruir por completo. De dentro pra fora. De fora pra dentro. Pois é. Uma reconstrução completa. Se for preciso. Faça isso. É muito trabalho? É. Vai ser fácil? Não. Mas você tem a fonte que te ajuda. O importante é. Você vai trabalhar naquilo que você não está satisfeito. E lá na frente. O que outrora era motivo de lágrimas na tua vida. Olha aqui. Vai ser motivo de alegria. Onde você vai abrir a boca com muita satisfação. E vai dizer. Isso daqui eu construí. Em Deus. Isso daqui eu fiz com o Senhor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem gente que tá ouvindo a palavra de Deus aqui nessa hora. Que tá sendo reconstruído pelo Senhor. Gente, olha aqui. Que já tinha aberto mão de sonhos. Gente aqui que já não esperava mais viver certas promessas. Gente aqui que pensou que não ia ter mais tempo. Mas Deus marcou um encontro com você pra dizer. Eu estou te reconstruindo. Eu estou te refazendo. E você não vai ter uma vida frustrada. Você vai ter uma vida realizada. Porque você tem Jesus na tua história. Você tá entendendo? Você tem Jesus. Então se levanta. Trabalha naquilo que precisa ser melhorado. Ora em cima daquilo que você não pode fazer. E receba de Deus estratégia. Praquilo que está ao alcance das tuas mãos. Você não vai ter uma vida frustrada. Mas uma vida realizada. Na presença do Senhor. Se você crê, toma posse e recebe. Confirma aí nos comentários. Com o teu. Amém. Amém, queridos. Olha só. Como eu sempre peço. Já deixa curtida. Compartilha com alguém essa palavra. Tá bom? Tem alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. O canal de bênção vai ser você. Deixa eu orar contigo nesta hora. Põe teu pedido. Tua pedição. Tua pedido de oração. Marca alguém aí pra ouvir a palavra de Deus. Ou pra orar conosco. Ou ser apresentado em oração. Tá bom? Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai. Estamos aqui na tua presença. Pra te adorar. Glorificar. Bem dizer. E na o terceiro teu santo nome. Deus obrigado. Porque até aqui Deus. Tu tem nos ajudado. Paizinho. O tempo é de dor mesmo. Tem gente que tá quebrado nessa hora. E dizendo assim. Deus. Eu estou muito insatisfeito com a minha vida. Mas eu entendi que hoje eu preciso me levantar. Nem que o primeiro passo seja só de oração. Mas a partir daí meu Senhor. Eu sei que eu vou receber estratégia. E eu sei que eu vou ter vitória. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Que a vida que você tá do sonho. Você vai construir. Em Deus. Que os sonhos que você guardou no coração. E até pensou que eles nunca se realizariam. Você vai concretizá-los com o Senhor. E você lá na frente vai abrir a boca e vai dizer. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo que eu fiz. Tudo que eu vivi. Foi na presença do papai. Receba a reconstrução de Deus agora. Seja refeito pela mão de Deus agora. Nada está perdido. Papai tá dizendo pra você. Ele está reconstruindo a tua vida. Recebe aí essa palavra em nome de Jesus. É tempo de se levantar. É tempo de reconstruir. É tempo de viver uma vida em abundância. É tempo de ser satisfeito com aquilo que você tem. Com aquilo que você é. Sabe por quê? Porque você tem a fonte chamada Jesus na tua história. E você não vai viver uma vida de fracasso, não. Uma vida de frustração, não. Mas vai viver uma vida de milagre. Se você crer, tomar posse e recebe. Confirma aí nos comentários. Conte o teu. Amém? Amém, queridos. Olha só. Que papai do céu abençoe poderosamente. Tá bom? Que o Senhor seja contigo. Beijo grande no coração. Te amo em Cristo. Jesus fica na paz de Cristo. Amém?